Agora deixaram entrar os Bangladesh todos por aí dentro, ontem um filhado apontalinho meteu uma faca no inglês, o inglês é que era um touro, e aquela do PS que eu gosto muito dela, que era a doutora Ana, não sei, uma que se candidatou às presidências com o Marcelo, a Ana Goamos veio chamar e emigramos as pessoas do Porto que bateram nos Bangladesh, eles foram lutar o cara deles, eles já fodi os cornos a uma. Porque me roubou a mota do meu irmão, eu estou a pagá-la aos pagamentos, e o gajo levou uma mota, eu quero sair com a mota dele, matarei, eles chamaram a polícia para quê? Eu digo, embora, e aí Ana Goamos, chamam-nos de inigramos, eu quero ver se ela for roubada, ou a mãe dela, ou os filhos violados, como eles já andam aqui a violar a nossa canalha, um cliente, meu ontem inglês, sai daqui da Esplanada, entra na rua da Vitória, é assaltado com uma faca no pescoço, há colher, ele é que quer um cabudal do caralho, manda-lhe uma sarga. E bem, e nos chamaram de inigramos por bater estes gajos, é uma vergonha, meter estes gajos daqui para fora, eu sou um sabor, sim senhor, não dá-nos de trabalho, vêm para a mata, depois de uma vencendo-os, vêm para a mata.